O cruzamento para o Júlio César, sai da ponta esquerda, vai para a meia-direita. Reinaldo. Saiu o cruzamento, bom, toque de cabeça, gol do Flamengo, Cláudio Adão. Um cruzamento perfeito, da linha de fundo, chegando e tocando de cabeça, Cláudio Adão, e nem comemorando o gol. Saiu ali, como se nada tivesse acontecido. Um para o Batafogo, um para o Flamengo. Saiu com um para o Batafogo, um para o Flamengo. O Manfrini foi olhar, ganha a tita para a equipe do Flamengo. Júnior, colocou bem, Adilho, pé esquerdo, vira zero, ligou o Cláudio Adão. Gol do Flamengo. Cláudio Adão, Cláudio Adão. Aos 46 minutos, Cláudio Adão vira o jogo no Maracanã para delírio do torcedor do Flamengo. Numa bobeada do Virajara, do Manfrini na saída de bola. Vai, Raul. Cláudio Cotinho aqui, ó, o técnico vencedor. É, ó, o técnico, jogador e vencedor, graças a ele.